O veículo desgovernado atingiu o muro desta mansão, uma construção do estilo colonial na rua 1º de Agosto, centro de Caxias. O impacto da batida foi tão forte que o carro foi parar nos jardins da residência e praticamente teve perda total. O motorista perdeu o controle do veículo e veio de encontro aqui ao muro e aonde ele veio parar. Nós vamos entrar aqui para mostrar, já veio arrancando a parte aqui do jardim. Aqui tinha um jarro, um jarro muito grande, um lá e outro aqui, que saiu quebrando tudo, levando tudo com a força, dando impacto aqui que foi muito grande. Curiosos observavam o estrago causado pela colisão. Destroços do muro foram parar do outro lado da rua. Eu moro aqui na residência, sou amigo da família, moro aqui. Então, graças a Deus, não aconteceu uma tragédia maior, né? Exatamente, não tinha ninguém passando na hora. E nem aqui sentado, né? Sentado aqui no banco, no jardim, realmente. Foi complicado o negócio para ele aí, viu? Eu estava bem no canto aí da casa e quando ele veio em alta velocidade chegar bem ali no par, ele frutuou. Ele já entrou ali já com os quatro pneus fora do chão. Pancada muito grande. Ainda hoje eu estou tenso. O condutor do veículo foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado para a unidade de pronto atendimento.